Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Cê fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi porra E quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Te esqueceu foi porra Finge aí que tá de boa Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Cê fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça a desculpa pra você errar de novo Eu vou me dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi porra E quando você bebe umas coisas Me liga feito louca E quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra E quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Finge aí que tá de boa E quando você bebe umas coisas Me liga feito louca E aí